Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou recebendo no estúdio doutor Francisco Guilherme Fernandes, ele que é cirurgião oncologista. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muitíssimo importante, pouco difundido, eu acho, doutor Francisco vai falar isso pra gente, que é sobre setembro verde, câncer colo retal. Agora vamos sabatinar o doutor, né? Vamos ver tudo, com que idade começa a fazer os exames e se tem aparecido muito, né? Câncer de intestino e assim por diante. Tudo bem contigo, doutor? Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. É um prazer estar aqui, acho que é a primeira vez que eu venho aqui. Aqui no estúdio sim, já entrevistei você duas vezes lá no hospital Opecan, que é o hospital do câncer. Isso. E agora nesse mês de setembro, setembro verde aí, nós temos um pouco mais de tempo pra esclarecer pra população sobre a prevenção do câncer de intestino. Então o câncer colo retal, como é falado na nomenclatura médica, ele inclui o intestino grosso e o reto. Sim. Falar sobre isso, às vezes é um tabu pras pessoas, né? As pessoas acabam tendo um pouco de vergonha, de receio de falar sobre o seu hábito intestinal. Verdade. E isso faz com que muitas vezes eles procurem assistência quando a situação já tá um pouquinho mais avançada. E como é que a gente sabe se tem algum problema ou não que pode eventualmente ser um... Exatamente. Quais sintomas? Quais são os sintomas, né? E aí, uma das primeiras manifestações é a alteração do hábito intestinal. Aquela pessoa que ia regularmente ao banheiro uma vez ao dia e de repente ela começa a ter uma alteração. Começa a ir uma vez a cada cinco dias. Prende o intestino. Começa a ficar com o intestino. O famoso intestino preso. Isso. Por outro lado, existem casos que ocorrem o inverso. A pessoa começa a ter diarreia, começa a ter um aumento da frequência evacuatória. Também isso nos casos mais avançados pode acontecer. É motivo de atenção. Nós sabemos que o intestino grosso, ele absorve o líquido das fezes à medida que as fezes vão migrando através do intestino até chegar no reto. Quando está lá perto do reto, no final do intestino grosso, a consistência já é pastosa, semissólida. Então, o sintoma, quando existe um tumor nessa região, mais no final do intestino, são sintomas mais obstrutivos. Porque o intestino, ele é um pouquinho mais estreito e as fezes são sólidas. Então, se eu tiver alguma coisa crescendo dentro do intestino, vai ser difícil para as fezes passar. Vai dificultar. E aí, às vezes, a pessoa pode ter, além da constipação, as fezes raspam nesse tumor e podem dar sangramentos. Ah, entendi. E aí ela vai observar, às vezes, no vaso, sangue ao redor das fezes. Isso também é um sinal de alerta. Por outro lado, do lado direito do intestino, onde as fezes ainda são líquidas, não dá sintomas na fase inicial. A pessoa não sente alteração, não sente constipação. É silencioso. É silencioso. E aí o sintoma é anemia. Às vezes, a pessoa, porque vai sangrando, vai sangrando o tumor. E esse sangue, ele se mistura com as fezes e não aparece. Que é aquilo que a gente chama de sangue oculto. Ah, verdade. Então, às vezes, as pessoas fazem a pesquisa de sangue oculto nas fezes com um método de rastreamento. Um método para você investigar se existe ou não uma presença de sangue no meio das fezes que não sejam visíveis a olho nu. Caso isso esteja presente, aí é necessário investigar. Como é que a gente investiga? Precisa olhar o intestino por dentro. Aparelho para a gente fazer isso é a colonoscopia. É o que nós temos hoje. É o exame mais completo, podemos falar assim? É, porque ele, além de ele permitir visualizar, né, ele é diagnóstico. Então, ele permite fazer retirada de material, caso tenha algum tumorzinho, e já mandar para análise no laboratório de patologia. E isso daí permite que nós chegamos ao diagnóstico histológico do tumor, caso seja um tumor, né. Mas nem todo mundo que tem sangramento de intestino é tumor. Sim, porque ficam atentos, assim, estou sangrando, já estou com câncer. Hoje nós temos doenças de verticular, tem outras doenças benignas, né, angiotisplasia. Tem várias doenças que não são oncológicas e que a gente precisa fazer essa diferenciação. O câncer de intestino, ele tem uma idade mais comum que é após os 40, 50 anos de idade. Mas não quer dizer que pessoas mais jovens não possam ter. Nós já tivemos casos de câncer de intestino em jovens. E, geralmente, esses pacientes têm história familiar muito forte. Pai com história de câncer de intestino, mãe com história de câncer de intestino. Então, é uma doença genética, porém, nem sempre é hereditária. Não é que passa de pai para filho. Mas alguns tipos de síndromes, nós temos uma síndrome chamada polipose adenomatosa familiar. Que formam pólipos dentro do intestino, como se fossem verruguinhas no intestino. E esses pólipos, eles vão crescendo e em 3 até 5 anos, eles podem se transformar num tumor de intestino. Então, esses pacientes que têm essa síndrome, eventualmente, podem ter a doença um pouco mais cedo. Tem que ficar atento, então. Tem que ficar atento. Então, o que a gente precisa orientar a população é que, se teve alteração no hábito intestinal, se teve sangramento nas fezes, ou mudou o hábito, está mais com fezes mais diarreicas e não tem uma causa específica, ela tem que procurar auxílio médico. Aí o médico vai avaliar, baseado na clínica, se tem necessidade ou não de solicitar algum exame. Não adianta a pessoa fazer colonoscopia por conta, porque também não é um exame indolente, assim, digamos assim. A pessoa tem que sedar, tem que fazer, né? Tem todo um processo. Tem um preparo intestinal, tudo isso. Então, tem pessoas que, por exemplo, uma obstrução intestinal, a pessoa está com o intestino obstruído, eu não posso fazer uma colonoscopia, às vezes, porque se eu fizer o preparo, pode terminar de distender esse intestino. Exatamente. Não é que nem um exame de sangue que você faz por conta, alguma coisa assim, né? Então, precisa ter uma boa indicação. Isso aí, tem que ter, na verdade, tem que ter indicação médica. É isso aí. E aí as pessoas que começarem, que às vezes não têm sintomas, têm um tumor e não sabem. Então, alguns trabalhos, estudos têm mostrado que fazer a pesquisa de sangue oculto, a partir dos 40 anos, se vier positivo, você faria a investigação com colonoscopia. Tem outros exames específicos das fezes, que eles procuram DNA de tumor, RNA de tumor, mas isso são exames um pouco mais caros, né? E hoje, a que a gente tem disponível é a pesquisa de sangue oculto e a colonoscopia. Para pacientes acima de 40 anos, pesquisa de sangue oculto e naqueles com história familiar, 10 anos antes do diagnóstico do parente mais próximo. Então, se você teve câncer com 40 anos, com 30 anos, talvez o familiar de primeiro grau teria que começar a fazer uma avaliação, para ver se não tem um pólipo, alguma coisa. Então, bom, isso não quer dizer, então, gente, que se o pai teve ou a mãe teve, você, filho, pode ter. Né, doutor? Isso, não quer dizer. Isso não quer dizer, porque tem muitos problemas de saúde que o pai teve, a mãe teve, o filho, então, tem. Então, é hereditário. Mas tem doenças, problemas de saúde que não são hereditários. Sim. Né, doutor? O câncer é uma doença genética e nem sempre é hereditário. Viu? Então. Agora, doutor, sempre quando a gente fala sobre essas coisas, quais são os cuidados para que nós possamos ter o intestino saudável? Bom, o intestino saudável, ele está muito relacionado à dieta. Então, o tipo de alimentos que a gente tem ingerido, principalmente agora com a história das pessoas terem pouco tempo. Sim, tudo na correria. Correria, os alimentos industrializados, ultraprocessados, todos eles predispõem a ter, eventualmente, substâncias nos alimentos que predispõem à formação de câncer, que a gente chama de carcinógenos. Então, por exemplo, alimentos ricos em uma substância chamada nitratos, né? Então, que está nos alimentos defumados, enlatados, embutidos. Então, salame. Conservantes. Conservantes. Aquele alimento que é a salsicha, o salame, até o próprio alcatrão que sai do carvão e impregna na carne do churrasco. Tudo aquilo que a gente, na verdade, gosta... Eu li uma matéria a respeito do carvão e a cancerígena, né? Tem que cuidar. Aí, isso, em uma exposição a longo prazo, não é de um dia para o outro, mas assim, de 5, 10, 15 anos, cronicamente exposto a esses carcinógenos, a pessoa pode ter uma predisposição maior à formação de câncer de intestino. Doutor Francisco, é agora aquele churrasquinho de todo final de semana. Eu passo até anos sem comer o churrasco. E eu adoro, mas eu passo muito tempo. Mas tem aquelas pessoas que fazem o churrasco no final de semana, no sábado, fazem no domingo. Isso aí é uma coisa... Podemos já falar que isso é frequente? Olha, tudo na vida, todo remédio, dependendo da dose, ele pode ser veneno. Então, assim, a gente tem que ficar atento num equilíbrio. Você não pode fazer um churrasco? Não é isso. A questão é, eu não posso fazer churrasco todo dia e comer só isso. Então, eu tenho que ter uma dieta rica em fibras. O que tem fibra? Os vegetais frescos, as frutas, os legumes. Tomar bastante líquido. Tudo isso ajuda a que as fezes fiquem menos tempo paradas dentro do intestino. E a água é um espetáculo. Aí, o trânsito intestinal, permitindo que as fezes passem, diminui o tempo de exposição dessas substâncias nocivas na parte interna do intestino, na mucosa do intestino. Isso diminui as chances de formação do câncer nessa população. E o controle de peso. A obesidade, ela está associada a muitos tipos de tumores, principalmente ao câncer coloretal. Nossa, então até isso, viu? A pessoa fazendo atividade física e controlando o peso, os trabalhos têm mostrado diminuição da incidência de tumores e, principalmente, diminuição da recidiva daqueles que já tiveram. Agora, quem não faz uma academia e uma boa caminhada, ajuda também. É importante ter sempre fazendo alguma atividade, principalmente aeróbica, né? Então, uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta, que agora está uma febre aí, todo mundo, né? É verdade. Ah, mas é tão gostoso, né? Mas agora, com esse calor que está fazendo, depois da hora, todo mundo ir para a rua, né? Vamos pedalar, é muito gostoso. Uma boa caminhada, o ar livre também, né, doutor? Isso faz um bem danado. É, faz bem para todo o corpo, né? Faz bem para todo o corpo, é, exatamente. E se você não consegue nem fazer a caminhada nem a bicicleta, então procure um horário que vá para a academia, então. Porque tem academias que eu acho que elas funcionam até 10 horas, 11 horas da noite. Hoje eu não sei, mas no tempo normal nosso, antes da pandemia, era mais ou menos esse horário, né? E começam cedo também. Atividade física é difícil, às vezes, criar o hábito, né? Mas depois que a gente cria o hábito, acaba sentindo falta, se não faz. É verdade. Agora, o senhor estava falando ali a respeito de legumes, de frutas e água. A água é fundamental para todo o nosso corpo, né? Mas o intestino lhe trabalha muito bem quando nós estamos bem de água no corpo, né? Porque tem que tomar bastante água. E às vezes a gente percebe que a falta de água, a gente perde água não só na urina, né? Não só, a gente transpira muito, principalmente no calor. Exatamente. E se a gente não repor essa água perdida, não só para o intestino, mas para todos os outros órgãos. A pele resseca. O metabolismo inteiro necessita de água. Então a água é fundamental. E alguns micronutrientes também, né? Que a gente encontra nos vegetais, nas frutas, nos legumes, que ajudam também a fortalecer o sistema imunológico. No combate a antioxidante, combate a radicais livres, né? Então, gente, é se cuidar, né? Tem como se cuidar. Agora, doutor, você falou de 40 anos ou 50 anos, mas também houve casos de câncer intestinal mais jovem. Agora eu te pergunto, será que não teria uma idade mais ou menos, até mais ou menos de 40 anos, para que possamos fazer nossos exames e garantir uma saúde boa para o nosso intestino? Então, assim, não existe... Porque não é um exame muito pedido, né? Não é rotineiro. Com certeza. E também não existe uma idade, assim... Uma regra. Uma regra, assim, a ex-idade. Porque se a pessoa tem um sintoma, você vai investigar independente da idade. Agora, naquelas pessoas que não têm sintoma, não têm história familiar, aí você tem que pesar o risco e benefício de um exame que pode também ter seu prejuízo, né? Porque o exame é um exame invasivo, né? Então, você tem que avaliar muito bem a clínica do paciente. Não, eu não tenho sintoma, eu sou jovem, mas o meu pai teve com 43 anos... Você tem um histórico, é bom ficar atento. Então, o especialista, o médico, o generalista, até no próprio posto de saúde, ele vai saber. Entrevistando o paciente, fazendo uma anamnese completa, exame físico, se esse paciente, ele se inclui, às vezes, numa população até de iniciar o rastreamento mais cedo. Então, vamos ficar atentos. Porque, geralmente, nós temos aqueles exames rotineiros, né? Isso, o câncer intestinal, gente, é homem ou mulher, viu? Não é só um, né? Só o homem ou só a mulher. Porque nós temos, nós mulheres, nós temos exames ginecológicos, nós temos que fazer, né? O Papa Nicolau, uma vez por ano, né? No mínimo. Nós temos que fazer mamografia. E o homem também tem câncer de mama. É menos, né, doutor? Mas tem... Eu conheci três pessoas, três homens que tiveram câncer de mama. O câncer de mama, homem, é mais grave do que mulher? Ou é tudo igual? É mais raro no homem, né? Mas ele... Quando o homem é acometido, em geral, às vezes, ele faz o diagnóstico numa fase que é mais precoce, porque a mama não é tão volumosa. Exatamente, é fácil de localizar. Mas, assim, a gente observa que muitos deles desenvolvem metástase para linfonodos, mesmo com tumores pequenos, né? Então, assim, não quer dizer que é mais grave. Ele é raro, né? Mas quando o homem tiver um nodo na mama, tem que investigar, porque as mulheres têm mais nodos na mama do que o homem. E a grande maioria não é nada. Não é nada, assim, que eu falo, não é nada de câncer. É fibra adenoma, são outros nodos benignos. Agora, o homem, quando tem nodo, tem que investigar, porque a chance de câncer é um pouquinho maior. Você gostaria de falar alguma coisa que eu não te perguntei? Olha, eu acho que o importante é você se conhecer, né? Você que está todo dia, a pessoa sabe muito bem como que funciona o organismo dela. O médico, ele está lá numa situação, para uma consulta, em que você está confiando nele, os seus sintomas, abrindo a sua vida para ele, mas, às vezes, por um período de tempo pequeno. E para ele, às vezes, naquela pequena tempo de entrevista ali, saber de toda a tua vida é muito pequeno, perto de tudo que você se conhece. Então, você que tem algum sintoma, que vê que o teu organismo não está bem, então, vá atrás de ajuda, não espere a doença, não espere o sintoma ficar muito mais intenso, porque aí, às vezes, a gente perde o tempo para tratar. O câncer é uma doença crônica, infelizmente, é um mal que está cometendo muito a sociedade, vem aumentando muito, e, felizmente, nós estamos com uma taxa de cura muito grande, desde que a gente faça o diagnóstico precoce. Então, é importante isso que fica de recado para as pessoas de casa. Se você tem alteração do hábito intestinal, não fique com vergonha de procurar assistência. Vá atrás de um especialista e fale das suas queixas, explique a tua situação, para ver se é importante a gente prosseguir com algum exame e fazer um diagnóstico precoce. O doutor atende no Hospital do Câncer, nosso hospital Uopecã, Noroeste do Paraná, tem um cascavel também, e aqui em Moarama também nós temos o Hospital do Câncer. Mas você tem a sua clínica também, tem uma equipe que trabalha de oncologistas, é isso, doutor? É, a gente tem uma parte da oncologia atende na clínica. Sim. Também. E 90% dos nossos pacientes acabam sendo atendidos lá e a gente dá sequência ao tratamento na Upecã. Ótimo. Que é um grande apoio nosso, nosso alicerce, para dar sequência ao tratamento. É estendido, então, um com o outro tem essa coligação. Isso é muito importante. o resultado, para ter certeza, se procurar, né, cedo, alguns sintomas, procurou um médico, fez, tem, vamos tratar. Muita gente fala, eu tenho pavor, eu não vou fazer consulta, porque quem procura, acha. Já ouviu isso, doutor? Já, já ouvi muito isso. Esse é um dos medos que as pessoas têm. Principalmente os homens. Em algum momento, esses sintomas vão surgir. Então, em algum momento, essa pessoa vai procurar. Então, se ela puder, se a gente puder ajudar ela mais cedo, Exatamente. Evita muito problemas no futuro, né, de tratamentos mais prolongados, tratamentos mais invasivos, exames mais invasivos. Então, ainda a prevenção é o melhor remédio. Para encerrar, a Upecã está atendendo nesta área? As pessoas podem fazer lá exame? Pode? Pode. Pode. A Upecã, ela é um dos maiores centros de rastreamento aqui, do Noroeste. Ela pode ir lá fazer o exame dela, e o médico já pode consultar e faz o tratamento. Geralmente, os pacientes são encaminhados, os pacientes do SUS via secretaria, aqueles que têm alguma alteração, né, de sintoma, ou por história, pessoal mesmo, familiar. Sim. e aí lá eles já recebem a consulta, né, e aí dependendo da indicação, é feita a solicitação e realizado o exame lá mesmo. Aí está. Doutor, muito obrigada, e fico muito feliz em revê-lo. Obrigado, Amelis. E que está tão bem também. Obrigado, obrigado pelo convite. É o primeiro de muitas, sempre que precisar da gente, por favor. Tá bom? Certo. Eu vou para o comercial, e eu volto já já com vocês, porque nós temos mais uma matéria importante. E aí